Como é que vocês podem ficar felizes com as desgraças dos vossos donos? De dono! Respeito e razão! Quem é que tem dono? Quem é que tem dono? Ninguém é que tem dono, não! Nós não somos aqui, nós somos barras, nós cansamos de um novo marido. E nós não temos medo de dono, nem de empiado de dono. Peço desculpas, pois quem viu o que eu vi precisa perdoar. Mas fazer comédia com a tragédia alheia não fica bem. Falta louco, meu prazer, fala pra gente, se que morto e morreu, esse aceitou do amor. Esse homem só tinha uma maioria, noite e dia, não beijou ninguém, ó. Sambá, ditisambou, sambá nessa alegria, salve o prazer! Salve! Respeito! 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 Falta aí, falta aí, motivosa caras. Seu quer, quer, quer. Seu quer, seu quer. 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 Chegamos na fronteira Chegamos na fronteira Atravessamos a nascente do azopo Que cai em cachoeiras Entramos na garganta do citerrão Escalando Ela perdeu E eu Que servia E o forasteiro Forasteiro que nos levava Para assistir as vacantes Na intimidade Primeira parada Vale de herpes Aí, muito cuidado Silêncio na língua e no pé Esticamos o pescoço para ver Sem sermos vistos Era uma caverna peluda A guarda dos corrimentos Dos córregos Onde as mênades Estão se preparando Para bacanal Atuar Umas com as outras Um ponto da baciana A igreja E aí Ai, munha mora, se mando, talalá Ai, munha mora, se mando, talalá Daqui eu não consigo enxergar nada, eu trepo no penhado, pelo penhado Eu poderia ver melhor a pouca vergonha, a corrupção das menas E ai eu poderia formar uma opinião Nesse momento fez o milagre do praspeiro Ele pega a ponta do tronco do pinho, aponta pro céu na mão e abate até o chão preto Ele põe penteio na ponta do tronco do pinho e faz a árvore subir devagarzinho Ai, em ereção Ai, em ereção, ai, cuidando pro outro não perder a montaria até o tronco ficar perfeitamente ereto Tu, ah, pro alto do céu, tendo na ponta do pico, ah, o rei, senhor Calma, tem que esperar isso Carvalho E as pacacas É ai, eu faço isso Surpresa da noite Um preto aqui, um cachorro, um bloco rituário, finalmente em nossas mãos Eu estou entregando o nosso ator convidado Agora vocês podem castigar No meio dessas palavras Entre o céu e a terra Estoura uma luz Uma chama O ar se calma Silêncio na selva Nenhum EVO de fogo Retrubri Nenhum Médica Quando as três irmãs Filhas de Cádiz Nenhum Médica Nenhum EVO de fogo Nenhum EVO de fogo Nenhum Médica Nenhum Médica Filhas de Cádiz Reconhecem a batida de Bacto Correm juntas Pombas garibotas Seus pés agem Fazem carreira Vem a cenário A mãe da Cádiz Suas irmãs de Zang Todas as vacantes Trazem as coelhas do vale Vão pulando o precipício Soltando fúria pelo chão revoltoso Levados pelo sopro da voz de ouro de Deus Vamos ficar em círculo, Ménages Vamos ficar em círculo, Ménages Agarrar o tronco E vamos capturar Essa fera trepadeira Antes dela sair por aí Profanando os nossos mistérios As asas As mil mãos Menininhas das bacanas Agarram o tronco E puxam 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 Cunhetam Cunhetam Arrancam Ele do chão Do céu Pra onde foi levado Das alturas Pro chão Soltando mil gemidos Penteu 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 reconhece o robo da situação E aprende Mas agora é a última cena. A primeira dama do teatro. A Pabalaô. Oi, Alanichá. Oi, Alanichá. Oi, Alanichá. Oi, Alanichá. Oi, Alanichá. Abre, Alanichá. Abre, Alanichá. Olha isso, tem malícia essa música. Alegre na turma. O canal é um humor. A gente vai chegar para o canal, o mais gostoso que existe. Bota essa coisa de cultura. Didi Samba! Didi Samba! Ela se lança. Ela se lança. Vem continuar. Ela se lança. Seu filho perdeu. Perdeu o tiro de espaço. Não. Não. Não, não, não. Ela se lança. Não, não. Amém. 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 Comeceando o rosto da mãezinha! Mamãe! Alô mamãe! Sou eu! Seu filho penteu que você pariu do palácio! Não é pelos meus pecados que você vai pagar por um sacrifício de um filho teu! Mas ela, com a menina dos olhos revirada, em êxtras, não encontrava o coração materno que tinha, estava ali, mas ela não sentia como devia, porque estava tomada por um impacto, e nem escutou nada! Grave depois! Grave depois! Grave depois! Grave depois! Grave depois! Só minutos! Por que demorou tanto pra montar essa fila aí? Não, é porque ela é vindo devagarinho! É possível que fosse mentirável! Vem todo mundo, né? Não, as duas estão... Uma tá gravida, uma tá gravida, uma tá machucada! Não, a gravida e a perna manca, a gente sabe, mas os demais! Atenção! Tá fazendo a perna... Fecha! Fecha! Não, não, volta a perna lá! Todo mundo tem que fazer isso! Não, vamos lá! A gente vai pra frente! É o posto da cimenta, é o posto da cimenta! É você engolindo ele! Ô, 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 ô! Sim! Põe pra ele reconhecer você de novo... Tudo de novo? Tá! Qual que é? Fala! Penteu tira a máscara do seu filho, né? Ah, é... É... Fala, fala... Fala, fala... Aplante a máscara na face pra que sua azarada mãe agave o reconheça E não mate o próprio filho E diz, acariciando o rosto da mamãezinha Alô, mamãe? Sou eu, seu filho Penteu Aquele que você pariu no palácio Sou eu, e é apenas de mim, mamãe Você perdeu Errei sim Errei sim, mas não é pelos meus erros que você vai pagar com o sacrifício de um filho meu Mas ela, com a menina dos olhos revirada Em êxtase, não encontrava o coração materno que tinha Estava ali, mas ela não sentia como devia Porque estava tomada no palácio e nem escutou nada O que aconteceu? 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 Eu que estou aqui para entrar com a pele, eu posso dar um balido quando eu ver que ele passou pelo último. Não tem muito para bonificar todo mundo. Ele fica aqui lá. Ele fechou. Aí eles vão correndo embora. Ah, eles podem vir do breque, de breque quando eles saem. Assim que eles saem do breque. Mas vai ficar muito tempo brecado, sem som, para todo mundo sair e botar a pele, entendeu? Melhor dar um tempinho, porque senão fica... Entendeu o que eu estou falando? Não, mas é rápido isso. O cara vem e passa. Vamos marcar então, que a gente já ganha esse tempo. Só a passagem aqui. A gente já ganha, aí a gente vem agora, né? O tempo mais dado. A Gabi fica também. A Gabi fica até o final. Veja bem gente, é o oposto do nascimento. No nascimento você sai. Aí não, vocês se embolem para dentro. Quem tem que ficar no meio vai marcar a Silvia. É você que vai ficar no final, que a Silvia é a última. Que a Algarto mais tem um вин Adelante. Fim. A Algarto. Εstem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Veja mais. Música Eu faço domingo Ele faz no sábado Deu balido, vocês vazam São dois compassos a mais E aí fecha O Laga vai estar Coordenando essas questões dos times Dois compassos a mais Vai lembrar palhaço Aí só Não, isso aí está Estou gravando para ele tudo aqui Melhor ele estudar ouvindo do que Só pelas amantações Aí, agora O Laga está ali, eu mando o áudio Manda para o Gui O Gui está domingo O Gui está domingo onde? Aqui, ele pode fazer domingo O Gui é assim Domingo eu estou aqui Eu posso Aí a volta Não, mas a Silvia falou que eles podem Mandar uma mensagem O Gui não vem Não vem Aí a volta é o seguinte Ele vai se tal Ficou lá para ser executado Pode gravar Pode falar Aí o Gui tem O Gui tem que eu venho Dependendo de mim Para a gente Não vai se sair E não vai se estressa Vai Vai Dependendo de mim Essa é a vocês fazem isso muito rápido não, mas não são elas não, mas é a Letícia não, mas ela tem que passar o quadro não dá pra ver é que tem duas vezes eu acho que a Mariana chegou muito depois e aí eu sinto a sensação que me dá, olhando aqui você e a Letícia, vocês já estavam aqui aí como a Mariana deu uma atrasada quando ela chegou, vocês já tiraram a gente não vê aquele desenho que é bonito tem que ter uma parada demora mais que eu tinha a lua mas a questão é de coordenar o tempo da Mariana, porque o atraso é o mesmo atraso tem que coordenar isso mas fica muito mais bonito se as três chegarem ao mesmo tempo chegaram as três não, chegou dá um tempo faz o quadro, mas chegaram e juntam porque chega a duas fiz o outro posicionou-se fez o desenho fez o desenho fez o desenho sente que imprime no público porque não dá tempo de ver outra coisa é o seguinte estou segurando a cabeça de Penteu imobilidade total museu de cérebro entendeu? fica onde está não fique chorando para se estiver chorando, chora para museu de cérebro está chovendo, fecha o teto começou a cair uma gota aqui por favor já está fechando já está fechando ae câmera não sei go O que é isso? 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 O que é isso?